Abertura Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar por caibaião Pra ver no fim de tudo o que que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai E o que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, denguinho, vem Vem me fazer um chameguinho gostoso Vem de arraio de sol ao vivo Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamegu, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar foca e maião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai E o que bola e remexe que é mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que encender Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dingo, ai, ui, ai, 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 vem cá, meu dingo, ai, ui, ai, 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 vem cá, meu dingo, ai, ui, ai, 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 Epa! Epa que começando agora o programa Índia Raio de Sol. Gente, obrigado pelo carinho de todos que estão aí do outro lado. Está começando agora ao vivo aqui, Amaral TV2, o programa da Índia Raio de Sol, com muitos cantores top, sertanejo, piseiro, forró e tudo de bom. Produção, a folhinha aí para mim, por favor. Isso, a outra marrom também. E está muito bom, viu? E vamos também agradecer ao nosso pai por todos estarmos aqui presentes com saúde, né? Que deu um bom fim de semana para nós. Estamos aqui e começando aqui agora, né? Está muito bom o programa hoje. Olha, e esse programa aqui hoje está tão gostoso que eu vou mandar aqui, olha, eu vou mandar um abraço aqui, um beijo aqui para a família Onofre Campinas. Seu Antônio, aquele beijo para o senhor com todo carinho, viu? Para os seus familiares e toda a galera aí campinense que adora o programa da Índia Raio de Sol. E nós estamos aqui e vamos balançar, porque tem muitos shows aqui, tem muita música, tem muita alegria. Opa, e quero mandar também, socorro, minha maravilhosa, linda. Obrigado pelo carinho, minha gata. Você não é 10, socorro, você é mil, olha. Beijo para você, para o seu esposo, para toda a sua família e toda essa galera aí que adora a Índia. E eu amo vocês e muitos beijos, beijos. Socorro Noronha, Alba Chaves, aquele beijo para você também, a nossa produtora Alba Chaves. E, é, socorro é aí no Socorro Noronha, Ceará, Fortaleza. E para todos os fortalezenses aí, olha, o cheiro e o abraço da Índia Raio de Sol. E vou começando aqui o programa com muita alegria, né? E vou mandar também aqui, ó, um abraço e beijo para todo o pessoal da DM Pharma, toda a galera, doutor Guilherme. E todo o pessoal aí, Jardim São Jorge. Vou mandar também aquele beijo para UBS, Jardim São Jorge. Para todos os médicos, enfermeiros, todas as agentes de saúde que faz a visita, que faz o tratamento dos pacientes, que visita com muito carinho. Aquele beijo e obrigado pela audiência de vocês aí, viu? E agora nós vamos continuar com sucesso, porque vem ele aí, um grande cantor, um grande compositor. Chega para cá, Tune Marcos. Epa, Lele, que hoje está bom demais. Tudo bem, tudo bem, Índia? Melhor agora, está tudo bom demais. Estamos juntos novamente. Opa! Como é que passou o fim de semana? Muito bem, graças a Deus. E nós estamos aí divulgando o trabalho com força total. Opa, é muito bom, com força total. Trago um abração para você do Joilton Ferreira. Joilton Ferreira, aquele abraço bem apertado, aquele cheiro para você. E eu aguardo você aqui no meu programa, cantando aqui, dançando aí, forroseando aqui no programa da Índia. Mil beijos e muito sucesso para você, Joilton. Tá bom. E vamos divulgar. Vamos de sucesso? Vamos de sucesso. Vamos de sucesso. Só pense em você. Oh, que música linda. Pode soltar, Luiz. Não posso acreditar, meu amor, que tudo entre nós acabou. Não consigo entender, me diga por que você terminou. Só penso em você, só quero você na minha vida. Eu jamais pensei em te perder, volte, querida. Só penso em você, só quero você na minha vida. Eu jamais pensei em te perder, volte, querida. Não posso acreditar, meu amor, que tudo entre nós acabou. Não consigo entender, não consigo entender, me diga por que você terminou. Só penso em você, só quero você na minha vida. Eu jamais pensei em te perder, volte, querida. Eu jamais pensei em te perder, volte, querida. Eu jamais pensei em te perder, volte, querida. Continuando o sucesso com Tony Marcos. Ao vivo. Vamos de mulher. Mulher, vou abrir meu coração pra você, tantas palavras são poucas pra dizer. Tudo que sinto, tudo que sinto, sei que faz, compreender. Porque eu te amo e esse amor cada dia aumenta mais. Se eu te amo, pode acreditar, se eu nasci foi só pra te amar. Mulher, sem você fico sem chão, ouça a voz do meu coração. Ele diz que sem você, tudo que sinto, sei que sem chão, ouça a voz do meu coração. Porque eu te amo e esse amor cada dia aumenta mais. Eu te amo, pode acreditar, se eu nasci foi só pra te amar. Eu te amo, pode acreditar, se eu nasci foi só pra te amar. Mulher, sem você fico sem chão, ouça a voz do meu coração. Mulher, sem você fico sem chão, ouça a voz do meu coração. Ele diz que sem você, tudo que sinto, sei que sem chão, ouça a voz do meu coração. Aumenta mais, eu te amo, pode acreditar, se eu nasci foi só pra te amar. Continuando o sucesso, Tony Marcos. Seu perfume, seu perfume ainda. Ai meu Deus, chora não bebê. Quero ouvir você dizer que não me ama, quero ouvir você dizer que não me quer. Olhe em meus olhos e diz pra mim, que nunca foi amor, que tudo entre nós se acabou. Não tem coragem de dizer porque ainda me ama, seu cheiro é o perfume da minha cama. Não tem coragem de falar, mas sei e me adora, o desejo queima e te impede de ir embora. Um abraço, Jairo Marcos, Ceará, Fortaleza. Quero ouvir você dizer que não me ama, quero ouvir você dizer que não me quer. Olhe em meus olhos e diz pra mim, que nunca foi amor, que tudo entre nós se acabou. Não tem coragem de dizer porque ainda me ama, seu cheiro é o perfume da minha cama. Não tem coragem de falar, mas sei e me adora, o desejo queima e te impede de ir embora. O desejo queima e te impede de ir embora. O desejo queima e te impede de ir embora. Ah, não vai embora não. Tem que ir embora. O desejo não pode acabar, o desejo não pode acabar, menino. Tem que ir embora. Ô, Tony Marcos, que honra. Pra voltar outro dia. Que honra ter você aqui de novo. Eu que agradeço, Índia, com você sempre alegria, né? Me fala uma coisa, o que você anda fazendo de bom? Compondo música nova, fazendo novos trabalhos? Isso, compondo e graças a Deus, pra esse ano aí, deve ter uns quatro lançamentos pra sair, né? Graças a Deus. Quero dar um grande abraço ao Zé Mineiro. Mande, mande. Ao Juliano Reis, que talvez esteja chegando por aí, né? Isso. O Juliano Reis tá com duas lá pra ser gravada. O Zé Mineiro, Nildo Ferreira. Opa. E um abraço a todos os irmãos Ferreira. É, eu também mando um abraço pra toda a família Ferreira, os irmãos Ferreira, viu? E todos eles aí tem um trabalho meu aí, vamos ver se alguma coisa acontece, né? Olha, e quem quiser contratar o cantor Tony Marcos pros eventos, shows e tudo? É, é mais assim, mais a divulgação das músicas mesmo, como compositor, né? É show mesmo assim. Mas você canta, muito bem. Meus amigos aí participam, né? A gente é convidado algumas vezes aí, mas é pra evento beneficente. Isso. Tá bom? Ou também pode falar com a nossa produtora, Alba Chave, 32221990. Ou também pode falar com a Índia, que estamos aqui. É só trazer vocês e vocês mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho aqui na Amaral TV. Índia, eu vou deixar só o meu contato, é o 970722748 e no YouTube, Tony Marcos e Marcos Jesus. E eu acabei agora de fazer um lançamento, Tony Marcos e convidados, já está comigo, já vou te entregar um, tá bom? Opa, tá bom, eu quero sim. E na próxima coletânea eu tô convidando mais amigos pra participar da coletânea. Isso, muito bom. A quem tiver interessado em participar da coletânea, liga no 970722748 e entra nesse projeto, tá bom? Serão lançadas agora 20 músicas. Tá ok. Tá ok. Obrigado a todos. Olha, obrigado e volte sempre, viu? Sucesso, Índia. Obrigado. Agora eu vou mandar mais um beijinho aqui porque o pessoal tá me encobrando demais. Quero mandar um abraço bem grande pra Chico, Maria e Zezé, Jardim Domitilha. Beijo para Silvana e Tatinha. Zenil, Guaianaz. Alô, Guaianaz, Zona Leste. Aquele abraço aí pra todo o pessoal. Essa galera que fica aí, ó, gente, na estação vendendo seu salguadinho. Que pessoal maravilhoso, ó. Amo vocês. Vocês são meus fãs maravilhosos, tá? E também quero mandar aqui um beijo para Tereza e Laís. Parque São Martins, Mogi das Cruz. Alô, toda a galera de Mogi aí. Aquele abraço e beijo da Índia pra vocês. E agora o programa da Índia não para de sucesso, não para de alegria porque hoje aqui tem, olha, bomba, bomba de cantores maravilhosos. Todos os estilos, popular, de música brasileira, pode ser música internacional, pode ser tudo. O importante é alegria, é o sucesso. E aí eu vou trazer ela porque, ó, ela é boneca de pano, ela é boneca de carne, ela dança, ela samba, ela canta e ela mostra. Chega pra cá a cantora Cléo Santos. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Chegando aí, minha amiga Índia. Tudo bem? Boa tarde, Índia, boa tarde, povo. Boa tarde, TV Amaral. Epa, TV Amaral 2, né? Exatamente. Escuta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você estava no Espírito Santo, né? No Espírito Santo. É, trouxe minha pimenta? Ah, e daquela brava, viu? Você sabe que índio gosta de pimenta. Não deu a pimenta, a flecha come. Ah, não, eu trouxe a pimenta porque eu não quero saber de flecha, não. Tá bom, então. Olha, mas chegando aí cantores maravilhosos aí, gente, tem muita gente boa aqui hoje no programa, sempre, né? E agora, Cléo Santos, vamos de sucesso? Vamos de sucesso. O palco é todo seu. Olá, simbora, meu povo. Estamos aí de volta. Demoramos, mas voltamos. Dá-lhe, Cléo Santos. Dá-lhe, Líndia. Já vem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, sou belo, chame e faz cantar. Um moço grande lutador, que trabalha com amor, com muita dedicação. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boiô. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boiô. Valeu. Eu estou sempre onde ele está, porró, vaquejado em qualquer lugar, vou seguindo o meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero seu calor, em seus braços eu quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi, meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi, meu vaqueiro. Ei! Eu estou sempre onde ele está, porró, vaqueijado em qualquer lugar, vou seguindo o meu peão. Seus braços fortes, sua dor, vaqueiro, eu quero seu amor, em seus braços eu quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Teu você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. De você, valeu, boi, meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. De você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Eita, tá Continuando o sucesso É isso aí É vovô Amaral Dois, outra coisa boa Simbora Aí a parte do verso Esquirei tudo Magia está no ar Vejo fogo Na arena E cavalo a cenar Até coisa de cinema Uma beca invocada E gente no chapéu Ouço uma oração Fico um pedaço do céu Alô galera de cowboy Alô galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô galera de cowboy Alô galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto clima no dia de rodeio Todo mundo se arrumou Uma beca invocada Uma beca invocada Alô galera de cowboy Alô galera de peão Alô galera de peão Quem gosta de queimece bate forte com a mão Alô galera de cowboy Alô galera de peão Alô galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Dale, sucesso, Cleo Santos Dale, programa da amiga Índia Continuando, sucesso Vamos chegando no encerramento da nossa apresentação Quero mandar um abraço pra todo meu povo, toda a galera Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Toca no seu corpo, eu viajar no céu Beijar a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo, eu viajar no céu Beijar a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vamos embora No Brasil Bora, galera É, show! Foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E esse amor resiste a teus Toca no seu corpo, eu viajar no céu Beijar a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo, eu viajar no céu Beijar a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Não vai não, coração Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Cleo Santos achou, direto do Espírito Santo Pegada boa É, tem sonho que se a gente pudesse não acabava mais, né? Verdade É um sonho lindo Sonho lindo Dá vontade de ficar e nunca mais acabar É verdade Entra nele, viaja nele com muita alegria, com muito amor Mas tem que acabar Menina, é uma honra Ah, lá no interior Não demora muito, não A gente tem o Expresso da Alegria Expresso da Alegria O Expresso da Alegria é como se fosse um parque O play center, por exemplo Sim, sim Porém, é um trem muito maravilhoso É um ônibus de dois andares, todo iluminado Com os palhaços É a cultura da cidade, né? É muito bom E ali a gente embarca naquela viagem, passa pelo calçadão das praias É, sabe, é tão maravilhoso que é embarcar no sonho lindo Olha, eu vou te falar A minha alegria, uma honra é ter você mais aqui uma vez Trazendo essa alegria sua no seu coração Transmitindo pra todos que estão lá do outro lado Os cantores maravilhosos que estão aqui, ó Aguardando cada um pra se apresentar aqui Com seu sucesso maravilhoso, né? Graças a Deus Menina, me fala uma coisa Quem querer contratar a Cleo Santos? Alba, tá aí Ídia, tá aí 3222 19,90 A nossa produtora, Alba Chaves Alba Chaves É isso aí Pica-pau, tá por aí Bom Vamos falar do Facebook da tia Cleo, né? Isso, passe aí É, lá, Cleusa Helena Entrou no Facebook Já se conecta direto na página Cleo Santos com a sua Personagem cultural Boneca Viva da cidade de Jandira Favo de Mel Opa, Jandira Aquele abraço pra toda a galera aí de Jandira, viu? Isso, e agora falando lá Para os nossos amigos de montanha O Rick Paredão Montanha, Rick Paredão Brevemente aqui no programa da Índia Raio de Sol E também no Ratinho, viu? Rick Paredão Tá, certo É Temos encontro marcado Se Deus quiser Olha, Cleo Ah, que seja Foi uma honra ter você aqui Uma alegria Que você, onde você passa Você traz alegria É um prazer meu É muito bom É muito bom Olha, e volte mais, viu? Com a graça de Deus Volte mais vezes Estamos juntas e misturadas Simbora, povo Fiquem com Deus Obrigada, Senhor Boa tarde Alô, galera de casa aí, ó Aquele beijo pra você aí Da Cleo Santos Da Índia E continuando aqui o sucesso Porque o sucesso Não pode parar O sucesso não pode parar Enquanto isso A Índia vai mandar aqui, ó Vai mandar um beijinho aqui Para Silvana E Tatinha Zenil Guayanasa Toda essa galera de Guayanasa Maravilhosa E quero mandar também Beijo para Tereza Para Dona Tereza E Laís Parque São Martim Mogi das Cruzes Ronaldo e Paula Parque São Martim Mogi das Cruzes E beijo para todo o pessoal Da linha 502 Jota André Ô André O Padre Marcelo também, viu? O André O Padre Marcelo E aquele abraço Para toda a galera Gente, obrigado pelo carinho A todos vocês aí Da redes sociais Facebook Messenger WhatsApp Instagram Obrigado pelo carinho De vocês E olha Eu sem vocês Não sou ninguém Vou mandar um beijo Aqui para Lúcia E Suelen Ara Sariguama Alô Ara Sariguama Um beijo para todo o pessoal Daí Para toda a galera E obrigado pelo carinho Bado Abel Na rua Augusta Número 77 E um beijo para Fernanda Também E o Abel Gente, um beijo Para todo o pessoal Que está ligadinho Aqui no programa Da Índia Raio de Sol Beijo Eu quero mandar Agora também Mandar um abraço Para Segipe Aracaju Para todo o pessoal De lá Gilza Nadja Jó Ideoblando Joás Everton Quero mandar um beijo Para toda essa galera Maravilhosa aí De Segipe Itabaiana Povoado Palmeira Alô Toda a galera Do povoado De Palmeira Malhador Segipe Itabaiana Riachuelo Gente, eu quero Agradecer a audiência De vocês aí Viu Agradecer a audiência De todos vocês Que estão E quero mandar também Um abraço Para dançarina Isabel Marques Que por motivo Hoje não pôde comparecer Aqui Mas assim que tiver Um tempinho Ela vai aparecer Aqui no programa Da Índia Raio de Sol Aqui E quero mandar Um beijo Para Vila Mariana Jô Tadeu César Aquele abraço Para vocês Que visualiza O programa Da Índia Raio de Sol Gente Beijo Para Quero mandar também Um beijo Aqui Para Márcia Para Márcia Para o Cleito Sequestro Da produção Do Ratinho Gente Aquele abraço Para todos vocês Com muito carinho Da Índia Raio de Sol Maestro Solta o som E quero mandar Um beijo Também Para toda a galera Que estou Aguardando aqui Os cantores Aqui Viu E o próximo Cantor É Josival Dos Teclados Aquele Chega Para cá Chega Para cá Meu grande Cantor Josival Dos Teclados Opa Tudo bem Josival Tudo bem Melhor agora Boa tarde Boa tarde Boa tarde Maravilhoso Boa tarde Muito obrigado Por o convite Obrigado Digo eu Tamo junto Tentei sucesso Saí do forrozinho Vamos dançar Tem umas horas Opa Então vamos de sucesso Josival dos Teclados O palco é seu Obrigado Vamos brilhar aí De sucesso Obrigado Digo Stephanie Traduções Mandar um abraço Para uma escritora Viatriz Ae de Jacobino Entrei na canaveira Ae de Jacobino Entrei na canaveira Eu dansei Foi a noite inteira Em canaveira Lá eu dansei Foi a noite inteira Em canaveira Lá em canaveira Opa roda é brincadeira Em canaveira Opa roda é brincadeira Ae de Jacobino Entrei na canaveira Ae de Jacobino Entrei na canaveira Eu dansei Foi a noite inteira Em canaveira Lá eu dansei Foi a noite inteira Em canaveira Lá em canaveira Opa roda é brincadeira Em canaveira Opa roda é brincadeira E ae de Jacobino Entrei na canaveira Ae de Jacobino Entrei na canaveira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fui pau de culé só pra ver como é que é Eu fui pau de culé só pra ver como é que é É no interior dos municípios da Bahia É no interior dos municípios da Bahia Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias É no interior dos municípios da Bahia É no interior dos municípios da Bahia Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Eu fui pau de culé só pra ver como é que é Eu fui pau de culé só pra ver como é que é É no interior dos municípios da Bahia É no interior dos municípios da Bahia Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Eu fui pau de culé só pra ver como é que é O meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Lá eu encontrei o meu amigo José M. Dias Opa! Continuando o sucesso Josival dos Teclados E dá-lhe sucesso Josival dos Teclados Stephanie Produções Josival dos Teclados Eu conheci uma india bonita Eu fui um sertão Eu conheci uma india bonita Ela faz parte Do meu pobre coração Ela faz parte Do meu pobre coração Só que eu compreendo Foi uma grande ilusão Foi uma grande ilusão Onde a bonita Dona do meu coração Onde a bonita Dona do meu coração Hoje foi embora E eu fiquei na solidão Hoje foi embora E eu fiquei na solidão E dá-lhe sucesso Josival dos Teclados É o sucesso Josival dos Teclados Eu fui um sertão Eu fui um sertão Eu conheci uma india bonita Eu fui um sertão Eu conheci uma india bonita Ela faz parte Do meu pobre coração Ela faz parte Ela faz parte Do meu pobre coração Do meu pobre coração Só que eu compreendo Que foi uma grande ilusão Só que eu compreendo Que foi uma grande ilusão Foi uma grande ilusão Onde a bonita Dona do meu coração Hoje foi embora E eu fiquei na solidão Hoje foi embora E eu fiquei na solidão É o sucesso Josival dos Teclados É o sucesso Eu fui um sertão Eu conheci uma india bonita Eu fui um sertão Eu conheci uma india bonita Ela faz parte Do meu pobre coração Ela faz parte Do meu pobre coração Só que eu compreendo Que foi uma grande ilusão Só que eu compreendo Que foi uma grande ilusão Onde a bonita Dona do meu coração Onde a bonita Dona do meu coração Você foi embora E eu fiquei na solidão Você foi embora E eu fiquei na solidão Opa, sucesso Mas eu acho que você não ficou Na solidão não Porque ela está ali Do seu lado Essa música Eu fiz para você A Índia Obrigada da Índia Opa Eu conheci o Aíndia Essa música É com posições minhas Nossa, muito boa O balanço também Muito bom Viu, Josival De um forró Eu fui na cidade Vamos virar para lá O pessoal Eu fui na cidade Aí eu conheci o Aíndia Lá, né? Isso Lá na cidade, né? Entendeu? Eita Deus Mas olha, Josival Você anda fazendo trabalhos novos Então, por enquanto Eu estou só Estou compondo As musgas novas Estou compondo O sucesso novo Fazendo sucesso novo O 777 CD Transmundo da Norte Sucesso novo O Piseiro Estou fazendo agora Uns Piseiro Opa Piseiro é muito bom Viu E com a fé em Deus Até o final do ano No começo do ano Está saindo o CD novo E quando sair Vem trazer Vem lançar aqui No meu programa Vai ser uma honra Lançar aqui no seu programa Escuta E aquela menina maravilhosa Que estava te filmando Essa princesa Vamos dar um abraço Para minha princesa Ô Terezinha Aquele abraço Aquele beijo para você Eu sou a companheira De carreira De vida De tudo Onde eu vou É 24 horas do meu lado Então tá bom E mandar um abraço aqui Mande Para a Cristalina Goiás Opa Goiás Para o Joãozinho Estrecado O dono da gravadora Mucicar Que é responsável Para o trabalho De o João Estrecado E mandar um abraço Aqui para o meu amigo Jailson Jailson Para o som O apresentador Estou no programa dele também O Jailson Mandar um abraço Para ele lá também E mandar um abraço Para o estado da Bahia Opa Bahia Aquele cheiro da Índia Para vocês Jacobina Opa E todos os meus fãs Da redes sociais Do Facebook Aquele abraço da Índia Para vocês E do José Valdez Estrecado Os amigos do Facebook Aquele abração E todos os amigos Estão por aqui Meu amigo Toninho Toninho Marcos Um grande cantor Toninho Marcos É o Toninho Marcos É o Toninho Marcos Um grande cantor Um grande Granderista Me fala uma coisa Passe aí o seu contato Quem querer Contrar É 958-90-1676 Opa É só chamar Ou se não pode agendar Com a nossa produtora Alba Chave 3222-1990 E você Vem aqui No programa da Índia Em qualquer programa Aqui na Amaral TV2 Tweet Olha José Valdez Foi uma honra Ter você aqui O prazer foi meu Muito obrigado Por convite E volte sempre Tomo junto Que Deus quiser Que Jesus te acompanhe E você de volta E sucesso Seja sempre assim Obrigado Aquele abraço Obrigado você E continuando O sucesso Porque o sucesso Aqui não para E vem ele Aqui pela primeira vez Aqui é uma honra Ter ele aqui Viu No programa da Índia Raio de Sol Chega pra cá O grande cantor E compositor Juliano Reis Chega pra cá Que honra menino Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Ó Tá feita Tudo na Santa Paz É Mas aqui É isso aí É um prazer É isso aí É um prazer imenso Estar aqui com você Isso Aqui através do Tony Marcos Um grande compositor Também A gente vai estar Gravando A composição dele É Não tá bom Tá ligado Aqui É uma honra Ter você aqui Viu É uma honra Alô 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 Tá bom É isso aí É isso aí Brasil Então estamos aqui Pela primeira vez No programa da Índia Isso Índia Raio de Sol É um programa que está muito ouvido No Brasil Com certeza Inclusive o Juliano Reis Tá ligadão lá Já vi aqui Tony Marcos Várias vezes É um grande amigo Um grande compositor Isso Vou estar gravando dele Graças a Deus Já está na mão do empresário Graças a Deus Põe assim que fica melhor É o Elias Elias Romão Alô Elias Romão Aquele forte abraço pra você Meu irmão Então a gente está lá No acoletário Rúdico Joaquim Manuel Castanha e Caju E outros mais Opa Castanha e Caju Aquele abraço pra vocês Viu Então a gente foi escolhido Lá com duas faixas Né Índia Pra participar E graças a Deus Está indo muito bem A divulgação Com o apoio de vocês E sucesso pra vocês É graças a Deus E então a gente Vai iniciar hoje Cantando aqui Uma canção muito linda Né Opa No seu programa Né E a música chama-se Menina Trista Cidade Grande Que é a primeira faixa Desse disco Opa Tá bom É uma honra Vamos lá então Vamos de sucesso Vamos lá Vamos de sucesso Com o Juliano Reis Menina Trista Cidade Grande Vem morar comigo Que felicidade Aqui é muito bonito Com o azul do infinito É mesmo o paraíso Vamos cantar nos passos As cachoeiras rola Comem flor O meu sertão Aqui no dia a dia Vivemos com alegria A vida do sertão Até o nosso velhinho Ao passar do tempo Traz um sorriso lindo Ao ver nossas crianças Correndo e brindando Que felicidade Ao ver nossa escola Na beira do cerrado Que coisa mais linda Aqui o nosso professor É o Deus na sua altura O mesmo criador Juliano Reis É o romantismo no ar Menina Trista Cidade Grande Vem morar comigo Que felicidade Aqui é muito bonito Com o azul do infinito É mesmo o paraíso Vamos cantar nos passos As cachoeiras rola Cobre em flor O meu sertão Aqui no dia a dia Vivemos com alegria A vida do sertão Até o nosso velhinho Ao passar do tempo Traz um sorriso lindo Ao ver nossas crianças Correndo e brincando Que felicidade Ao ver nossa escola Na beira do cerrado Que coisa mais linda Aqui o nosso professor É o Deus na sua altura O mestre criador Continuando o sucesso Juliano Reis Ao vivo Meu amor e o seu amor Pra mim é muito especial Ele é tão diferente A ver assim não tem igual Você estava muito longe Não veio aqui Não veio aqui me procurar Não veio aqui me seduzir E nem também me conquistar Deus assim não deixou Deus assim não deixou O teu amor Eu enxergar Eu estava lá no céu Num cantinho bem guardado Protegido pelos anjos Seu Deus abençoado Deus teus amor E nem todo Ele entrou dentro de mim Ele entrou dentro de mim Com um caminho iluminado Teu amor chegou aqui No tido, sonho encantado Esse amor não tem maldice Felicia, neste amor não tem maldade, este amor é livre o mundo, amor assim que é de verdade. Ele veio lá de cima, vai ficar na eternidade. Teu amor chegou aqui, no lindo sonho encantado, neste amor não tem malícia, neste amor não tem maldade. Este amor é livre o mundo, amor assim que é de verdade. Ele veio lá de cima, vai ficar na eternidade. Continuando o sucesso, Juliano Reis. Bom demais! O meu coração pede pra ficar. O seu coração pede pra voltar. O meu coração pede pra ficar. O seu coração pede pra voltar. Neste vai ver, não consigo entender. Coração pra lá, coração pra cá, só amar você. Coração pra lá, coração pra cá, só amar você. Coração pra lá, coração pra lá, coração pra cá, só amar você. Coração pra lá, coração pra lá, coração pra lá, coração pra cá, só amar você. Coração pra lá, 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 só amar você. Coração pra lá, coração pra lá, coração pra lá, coração pra lá. O dia amanhecer Quero ver a gauchada dançando um choque Tomando esquimador O meu coração perde pra ficar O seu coração perde pra aguentar O meu coração perde pra ficar O seu coração perde pra aguentar Neste vai ver, não consigo entender Coração pra lá, coração pra cá, só amar você Coração pra lá, coração pra cá, só amar você Assim foi a noite inteira até o dia amanhecer Assim foi a noite inteira até o dia amanhecer Assim foi a noite inteira até o dia amanhecer Ei, que dá vontade do dia não amanhecer, né? É isso aí, né? De tanto amor, de tanto carinho, de tanta alegria, né menino? Essa é a gauchinha Olha, mas é a gauchinha, mas é uma honra ter você aqui, viu? Olha, prazer muito grande, prazer imenso de estar aqui no seu programa Eu venho já acompanhando o seu programa há muito tempo Aí através desse grande amigo do Tony Marcos Grande compositor, né? Grande pessoa também, né? Já trouxe o modão dele, tudo ensaiado aí Pra gente cantar aqui no seu programa Opa! Se Deus quiser Se Deus quiser e ele quer E ele quer Olha, é uma honra ter você aqui, viu? Obrigado, obrigado Passe aí o seu contato, mande abraço aí pra... Ô Índia, com muito prazer eu vou passar o contato Quem quiser contratar essa fera, é só ligar lá pra 963-7209 É, 0, é, 0, 01, 09 Fala diretamente com o Juliano Reis Ou diretamente com a produção do programa, não é isso? É, com a nossa produtora Alba Chave 3222-1990 E você vem no programa da Índia Vem no programa da Onça É, é, a Onça, daqui a pouco, ó Daqui mais algumas horas O programa A Onça e Convidados Termina o da Índia Entra A Onça e Convidados Com muitos cantores top também, né? Uma grande apresentadora também, né? Maravilhosa, é Cantora, compositora também Antes de manhã, antes de falar da Alba A Alba é uma grande amiga Grande amiga Um abraço do Juliano Reis pra Alba Olha aí, Alba, um abraço do Juliano Reis O grande cantor e compositor, viu? Se quiser contratar o Juliano Reis, é muito fácil Liga novamente lá 963-72-0901 Falar direto do Juliano Reis Ou diretamente com a produção, né? Com a Alba Chave 3222-1990 É isso aí E você veio de onde mesmo? Eu venho daqui de Santa Cecília, né? São Paulo Opa, Santa Cecília Aquele abraço aí, aqui, ó Santa Cecília, lá Um abraço do Juliano Reis Pra fazer show aí na sua casa No seu restaurante Na sua casa de show Pra todos os lugares, viu? É isso aí Que olha, é fera É fera mesmo Olha, valeu Obrigado Foi uma honra E quando quiser voltar Meu programa tá aqui pra vocês Vem cantar Se quiser a gente vai voltar brevemente, tá? E divulgar o seu trabalho, viu? Isso, isso, isso Valeu, viu? Tá, obrigado Tá, ok Tá, ok Obrigado Olha, continuando o programa da Índia Raio de Sol Eu quero mandar um beijo aqui Um abraço pra Maria Cabeleireira Jardim Domitilha Maria, aquele abraço pra você Fome Zero também, gente É aquele cara que faz aquele lanche Mata a sua fome E você não morre de fome Pra toda a família Quero mandar também pro Arthur Meu fãzinho lindo, maravilhoso Um abraço pro Arthur Pra Neide Pra Aninha Pra Vita Pra todos aí, viu? Que estão curtindo aí o programa da Índia Raio de Sol E agora eu vou chamar esse grande cantor Ele vem lá diretamente, gente Do Rio Grande do Norte Ele é cantor, compositor O poeta Carlos Araújo Lá da cidade de Jucurutu Alô a todos os jucurutuenses O cheiro da Índia Chega pra cá Carlos Araújo Menino, que honra ter você Grande prazer Quanto tempo, né? Quanto prazer Faz tempo que eu gostaria de participar do seu programa Mas Por motivo de força maior Não consegui Mas hoje A gente entende A gente entende Estou aqui, né? É, e hoje eu tive essa honra De estar com você aqui Ao vivo Cantando no meu programa Grande prazer Te conhecer Te conhecer não A gente já conhece Olha, quando você Leva um abraço pra sua esposa Com certeza Olha, um abraço Como que é o nome dela? Neta Neta, aquele abraço da Índia pra você, viu? Todo carinho Vou falar logo meu contato, né? Fale É 084-998-57-1761 Opa Então aí é só contratar essa fera Com certeza Aí você leva ele Leva ele Pro show Com bagagem, com tudo, né? Com certeza Estamos juntos Vamos de sucesso, Carlos Vamos lá Vamos de sucesso O grande cantor Carlos Araújo Carlos Araújo O poeta Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço o passo na escada Vejo a porta abrir Um abajucor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina pequeno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu turmo Solta você Solta você Solta você Ei, 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 ei Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio assim Sozinho no meu quarto Eu me acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina, menino Você tem jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Eu me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer É o sucesso É o sucesso O grande poeta Cantor e compositor Carlos Araújo É o sucesso Menina, menino Menina, menino Você tem o jeito Sereno de ser Em toda cama que eu turmo Solta você Solta você Solta você Solta você Você vem Você vem Você vem Você vem Eu sei Eu sei Mas nem preciso Menina, menino Menina, menino Você tem o jeito Sereno de ser Em toda noite no meu quarto Eu me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, menino 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 Continuando o sucesso Carlos Araújo Carlos Araújo O poeta É engraçado Às vezes a gente sente Fica pensando Que está sendo amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida poderia lhe oferecer Em cima disso A gente constrói nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Agora sim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Que mais pra mim Já que você quis assim Tudo bem Cada um pro seu lado A vida é isso mesmo Vou procurar Vou procurar Eu sei que vou encontrar Alguém melhor que você Espero que seja feliz Espero que seja feliz No seu novo caminho Ficar contigo Ficar contigo Não faz sentido Melhor assim Me dê motivo Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo Agora eu fico Agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Fui teu amigo E dei o mundo Você foi fundo Fiz me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Pode ser Você pode tudo a perder Eu podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê motivo Por onde que eu vou Sair por aí E mostrar que posso Ser bem feliz Encontrar alguém Que saiba me dar Me dar motivo Yeah Mais um Mano Tchau Vou contar uma história apaixonada Desse vaqueiro e uma morena Montado num cavalo, a lação Com espora e jibã A fracaia aplaudindo A coragem do vaqueiro Estourando a boiada, o vaqueiro Conhecer uma morena Que mudou teu coração Eu não sei se eu estava no céu Ou se eu estava no cedro Taga, cerveja e uísque, meu patrão Quando eu chamei essa morena dos olhos Da cor de mel que roubou meu coração Os seus olhos castanhos brilhavam em direção Desse vaqueiro A ousadia dela foi tão grande Subiu da garupa do meu alastão É, sucesso! É só no batidão! Vou contar uma história apaixonada Desse vaqueiro e uma morena Montado num cavalo, a lação Com espora e jibã A fracaia aplaudindo A coragem do vaqueiro Estourando a boiada, o vaqueiro Conhecer uma morena Que mudou teu coração Eu não sei se eu estava no céu Ou se eu estava no cedro Taga, cerveja e uísque, meu patrão Quando eu chamei essa morena dos olhos Da cor de mel que roubou meu coração Os seus olhos castanhos brilhavam em direção Desse vaqueiro A ousadia dela foi tão grande Subiu da garupa do meu alastão Eu não sei se eu estava no céu Ou se eu estava no cedro Taga, cerveja e uísque, meu patrão Quando eu chamei essa morena dos olhos Da cor de mel que roubou meu coração Os seus olhos castanhos brilhavam em direção Desse vaqueiro A ousadia dela foi tão grande Subiu da garupa do meu alastão É o sucesso Carlos Araújo O poeta E dali sucesso Obrigado Brasil Obrigado aí meu amigo divino Nossa que honra ter você aqui Toda essa galera que está aqui Nossa uma galera muito gostosa Muito legal Que bom É uma galera top Quero agradecer a todos os nossos amigos Que estão aqui Vovô Amaral Nosso amigo ali O Will E toda a galera que está aqui Todos do Facebook Galera Todos os nossos amigos Quero deixar um abraço Para cada um de vocês Quero falar para vocês Que eu falei aqui No último programa meu Que todos Ainda iria Ouvir falar de mim E eu agora estou com um trabalho Top né Um trabalho com qualidade Maestro Canindé Cenas Produções Se vocês quiserem Conhecer o trabalho Cenas Produções galera Realizando o sonho Então Eu agradeço a cada um de vocês Se vocês quiserem também Se inscrever no meu canal Carlos Araújo O poeta O meu insta O poeta Não Carlos Alves O poeta Beleza galera Beleza Olha menino Foi uma honra viu Obrigado E eu quero mandar também Um abraço para essa galera De lá De onde você veio Um abraço para Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte E essa cidade Que é meio difícilzinha de falar né Jucurutu Jucurutu Aquele abraço Aquele beijo da Índia Para vocês viu Então galera Abraço E Daqui a pouco Eu estou aqui no palco de novo Olha daqui mais umas horas Tem o programa da Onça E convidado Com muitos cantores Top também viu gente Com certeza galera Muito bom Muito bom Não percam viu Não saiam daí Obrigado Olha valeu E volte sempre viu Obrigado Quando eu voltar Do Rio Grande do Norte Eu venho aqui E com certeza Vou participar de novo Do seu programa Valeu Com certeza Obrigado galera E continuando o programa da Índia Tudo bem Não vou demorar muito Não vou demorar muito Porque tem muita gente aí esperando ali viu Tudo bem Ferreirinha Graças a Deus Tudo bem Hoje você vai dançar Muito bem Então Vamos de sucesso Ferreirinha Diretamente de Alagoas Forró Forró e vaquejada E aí Darly Ferreirinha Canta Sabiá 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 Meu alegre Sabiá Eu ainda volto ao norte Só pra ouvir o seu cantar Sabiá Meu alegre Sabiá Apesar dessa distância Existe o seu cantar Como um bom nordestinho Eu cuido da plantação O caminho do roçado Carrego a recordação Sabiá Minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho Pinteiro Cheio de sassuciação Darly Ferreirinha Forró e vaquejada Canta Canta Sabiá Que eu quero te ouvir Porquanto você não canta Eu não consigo dormir Quando é de manhãzinha Que eu escuto o seu cantar Fico alegre Inteiro Só te ouvindo Sabiá Sabiá Meu alegre Sabiá Eu ainda volto ao norte Só pra ouvir o seu cantar Sabiá Meu alegre Sabiá Apesar dessa distância E dois putos O seu cantar Como um bom nordestinho Eu cuido da plantação No caminho do roçado Carrego a recordação Sabiá Minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho Pinteiro Cheio de sassuciação Dali Dali Ferreirinha Como um bom nordestino Eu cuido da plantação No caminho do roçado Carrego a recordação Sabiá Sabe a minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho inteiro Cheio de satisfação Sabiá Minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho inteiro Cheio de satisfação Eu tenho meu cavalo Pra correr na vaquejada Pra correr na vaquejada Mas também tenho meu carro Que o som é uma lavada Pra curtir o meu forró Com a minha namorada Como uma loura bem gelada Nunca luta Na vaquejada Pra curtir o meu forró Com a minha namorada Como uma loura bem gelada Nunca luta Na vaquejada Pra curtir o meu forró Com a minha namorada Dali, forró, Ferreirinha Abra a mala do meu carro Ligo o som pra relaxar Só escuto música boa Que eu gosto de cantar Com a minha namorada Com a loura bem gelada Nunca luta Na vaquejada Pra curtir o meu forró Com a minha namorada Com a loura bem gelada Nunca luta Na vaquejada Pra curtir o meu forró Com a minha namorada Eu gosto de maquejada De roteiro e roda e roda e roda e travalgada Também tem um arra e o rosto Que o som é uma porrada No pão de rosto Eu faço a pressa Com a minha namorada Com a loura bem gelada 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 Com a loura da vaquejada É sucesso Ferreirinha Eita menino É sucesso O menino chega e pula Parece que não tem nem pé Olha aí Alba Chaves Essa foi pra você E pra socorro Noronha Aí em Ceará Fortaleza Aquele cheiro minha linda Pra você Pra você na Bahia Alagoas Eu te amo Socorro Beijo pra vocês aí Viu Todos os fortalezenses aí Viu Obrigado minha filha Foi uma honra ter você de novo Aqui É uma honra minha Vim no seu programa O sucesso seu É de arrebentar a boca do balão Obrigado E hoje nós temos uma galera Muito boa aí Nossa É só sucesso É só sucesso Hoje Tá bom demais o programa da Índia Índia O tempo é pouco Isso E custa dinheiro né É verdade Dinheiro não tem Pai de moça sim Mas dinheiro não tem Pra que conversar muito né É Obrigado Obrigado você E eu quero mandar aquele cheiro Pra Luciana Lá na Itália José O grande cantor José Pereira Que tá lá na Itália José Pereira Luciana Quero mandar também pra doutora Linda Brandão Restaurante A radialista Maia Luna Minha linda Já mandei pra você Aquele cheiro É pra todo mundo né Todo mundo E pra uma baixinha Que tá aí Em Mogi das Cruzes também né E o Dito Ferreira Que é a mãe do Ferreirinha Sousa Aquele cheiro pra você A doutora Verônica Que é uma grande divulgadora Tá divulgando o Ferreirinha De forró agora também Muitas né De ser chip Tá bom Doutora Verônica E quem quiser contratar o Ferreirinha É só falar com a Alba Chave 32221990 Ou 11948174794 Se ele é o Ferreirinha Suicidade Até pro céu de escadinha Se não tiver escada Vai voando Vai voando Mas nós vamos Olha valeu viu Ferreirinha Obrigado Deus te abençoe Continuando o sucesso aqui Porque ele vem aqui de novo Viu Porque é um cantor maravilhoso Um grande compositor Chega pra cá Meu grande amigo Dino Rei Tudo bem Dino? Tudo na paz É uma honra ter você aqui de novo Alba Chaves Olha o Dino Rei aqui de novo Gente É uma honra tão grande Aqui estar no programa Da nossa amiga Índia A segunda vez que eu estou vendo aqui Adorei Por isso que estou voltando Maravilhoso Obrigado Obrigado E você não voltou sozinho Que voltou com mais um grande cantor O Del também O Del Santo vai cantar aqui pra nós Olha Vamos de sucesso Vamos lá Depois eu passo os contatos Simbora Simbora Eu hoje vou pedir pra lua Pra trazer pra minha rua A mulher que eu amo Hoje a cabeça está virada Vou sair na madrugada Atrás de quem eu amo Eu hoje vou seguir meu coração Descobri que a paixão Ela mora no meu peito Hoje eu quero uma resposta Hoje vou pedir pra lua Pra trazer você de volta Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Porque estou apaixonado Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Quero ela do meu lado Oh Lua Traz essa mulher de volta Essa é pra todos apaixonados E a Índia Simbora Eu hoje vou pedir pra lua Pra trazer pra minha rua Pra trazer pra minha rua A mulher que eu amo Hoje a cabeça está virada Vou sair na madrugada Atrás de quem eu amo Eu hoje vou seguir meu coração Descobri que a paixão Ela mora no meu peito Hoje eu quero uma resposta Hoje eu quero uma resposta Hoje vou pedir pra lua Pra trazer você de volta Lua Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Porque estou apaixonado Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Quero ela do meu lado Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Porque estou apaixonado Lua Traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Quero ela do meu lado Lua 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 Traz de volta essa mulher Traz de volta essa mulher Traz de volta essa mulher De volta pro menino não ficar triste Simbora Oh que honra ter você aqui viu A honra é toda minha Muito boa essa música É a composição sua Essa música é do Marcílio Castrione Marcílio Castrione Marcílio Muito boa viu Eu acho que Essa música aqui ela Do Marcílio Castrione Nada a ser decente Não sei se você já Já Isso Tá bom? Isso é pros corações Apaixonados né Pra quem tá apaixonado Quem gosta muito de Amar Ah isso é verdade Mas olha Passe aí o seu contato O meu contato Pra acessar o Dino Rei É 9 8 7 3 7 7 7 7 4 7 8 7 3 7 7 7 4 7 E leva essa garganta de ouro Pra sua casa A gente vai lá Pra sua casa de show Pra sua televisão Pra qualquer lugar Não é isso? Pode chamar que o Dino Rei vai Tá ok Dino Rei Muito obrigado a todos vocês Obrigado Digo Eu Valeu Obrigado o programa Da nossa amiga índia Venha pra cá gente Assistir o programa dela Que é maravilhoso Vem participar também Do programa dela Que vocês vão gostar Obrigado Digo Obrigado gente Um abraço Tchau 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 Continuando o programa da Índia Raio de Sol Da Índia Raio de Sol Aqui Amaral TV2 Tweet Ao vivo aqui Vem mais um cantor aqui Pela primeira vez Um grande cantor Um grande compositor Mostrar seu sucesso E levar alegria Nos seus lares Aí nas redes sociais Chega pra cá O grande cantor Del Ei beleza Beleza estar com você aqui Só alegria mesmo Nossa menino Todo jeitão Você tá parecendo sergipano Sim Não sou não Mas tô coaiá Beleza Olha é uma honra ter você aqui viu Então o prazer é tudo meu Estar com vocês aqui A honra é tudo nossa Entendeu Estar perto da pessoa maravilhosa Que nem você Obrigado Mostrar nosso trabalho Nosso talento É isso? É tem que mostrar nosso trabalho Então vamos Tem sucesso E isso Pela primeira vez Vamos lá De mete o dedo Vamos meter o dedo aí Pra não ver o que fica Simbora Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Tem uma menina linda Me olhando sem parar Tô ficando apaixonado Não sei se vou aguentar Se ela gostou de mim Eu gostei dela também Pelo jeito que me olha Hoje eu vou me dar bem Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Ei, é sucesso Ei, é sucesso Grande cantor Não importa se rascar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixa o baile parar Mete o dedo, mete o dedo A mulherada tá gostando Mete o dedo, mete o dedo Quero ver todos dançando Mete o dedo, mete o dedo Não importa se rascar Mete o dedo na sanfona Não deixe o baile parar 8804 São Paulo Falou bonito, falou facinho E se quer falar bonito, não essa porcaria aqui Não, você fala muito bem A sua voz, né Ou também pode falar com a Alba Chave 322 1990 A nossa maravilhosa produtora Alba Chave Aquele cheiro pra você, viu Mete o dedo, mete o dedo e vamos dançar Menino, olha Manda um abraço aí pro pessoal, rapidinho Eu não conheço ela não Principalmente pra gente bater um papo, entendeu Um abração pra todos vocês que estão presentes aqui Estou muito contente de estar com vocês aqui O nosso técnico maravilhoso trabalhando lá O dedo de ouro, o dedo de ouro, entendeu Nossa abração também pra todo mundo que está aí presente Olha aí, volte sempre, viu Com certeza, vou voltar sempre Depois eu quero, viu Tranquilo, obrigado Que Deus lhe abençoe Continuando aqui o sucesso, porque a índia aqui O sucesso não para e não pode parar Olha, é top, é 10 Vem funk, vem tudo aqui Alô Zona Leste Está aí o sucesso do menino MC Rafa da Zael Diretamente da Zona Leste Chega pra cá MC Rafa Opa 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 Deixa eu ligar Ligou, ligou Som, teste, um, dois, três E aí, índia Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Menino, olha O pessoal está esperando aí Em casa aí pra arrastar o sofá e dançar Vamos de música? Simbora Simbora aí Solta aí DJ Solta DJ Vai Foi no Facebook Foi no Facebook Eu conheci essa menina Ela tira uma foto Com sua amiga E na balada vai curtir o carnaval Dançando até o jogo De uma maneira sensual Tá de carro Eu não tô de brincadeira Ela desse jeito Vai dançar a noite inteira Ela é maravilhosa Ela dança e rebola Ai meu Deus Que mina gostosa Ai meu Deus Que mina gostosa Foi no Facebook Eu conheci essa menina Ela tira uma foto Com sua amiga E na balada vai curtir o carnaval Dançando até o chão De uma maneira sensual Tá de carro Eu não tô de brincadeira Ela desse jeito Vai dançar a noite inteira Ela é maravilhosa Ela dança e rebola Ai meu Deus Que mina gostosa Ai meu Deus Que mina gostosa Grande MC Rafa das A.L Que mina gostosa Que mina gostosa Obrigado Obrigado Opa Continuando o sucesso MC Rafa das A.L As novinhas se amar Quando vê o meu cordão É vida de MC Que rende esse milhão Só no camarote Faço chuva Deixa andão Fecha com um bonde Que é só ostentação Pega o meu camarão E volta a minha mansão Vamos pra baixada Vai rolar a sedução Pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-bali-funk Com a camisa da la coxa Vi aquela gata Quem foi no camarote Toda de vermelha Me chama a atenção Depara no meu mundo Que aqui só tem monstrão Meu bolso parece um cativeiro Quando é se trata Assunto de dinheiro Chamo a mais dobre Para ver o meu malote Relógio da Rolex É nosso forte Venho da Adidas Que é a sensação Vem com MC Rafa Que a noite é malusão Vem no meu iate Que vai ter uma fechinha E só vai aí As topzinha Que aqui Aqui eu sou o matrão As gatinhas Sabem minha condição Quem é minha firma Só tem cifrão Chamo a modeira Para andar no meu veloce A roda é inclamada É nosso forte Ela se excita Me chama de lindão Vem com o canfinha Que eu te trato com amor E como tu é carinho Vou vendo eu andar MC Rafa Deixa ele Vou pra zona leste Da onda de raia Busa Faz milete Com paniquete Com jacaré Na brusa Obrigado é da leque Essa inspiração Você é se foi Mas vai ficar no coração Opa Grande MC Tudo bem Rafa Tudo bem Sucesso total É sua essa música Essa é minha Essa daí Legal Legal Inclusive essa música Foi a primeira música De trabalho Que é Essa música se chama As novinhas se amarram As novinhas se amarram Inclusive no finalzinho Eu fiz uma homenagem Para o MC da Leste Que eu era muito fã Quer dizer Eu era muito amigo dele Inclusive até hoje Eu gosto das músicas dele Então Nosso eterno Da Leste Manda um abracinho aí Para o pessoal Que tem mais gente Para Eu quero mandar um abraço Para o pessoal Lá de Capão Redondo Eu quero mandar um abraço Lá para o Keito Sequete Inclusive ontem Nós Fizemos Na Índia Que Foi uma notícia Muito triste Que a mãe do Keito Sequete Faleceu ontem Foi, foi Meus pésamos Para você Tenha força E eu quero mandar um abraço Para a Márcia Isso Que amanhã Ela vai estar lá No SBT Márcia Aquele abraço Para você Aquele cheiro Para você E para todo mundo E para você Obrigado Obrigado Sem querer contratar O MC Rafa Dazaelle Aqui da Zona Leste É só Entrar em contato Com a nossa produtora Alba Chave 32221990 MC Obrigado Obrigado Eu índia Volte sempre Viu E foi uma honra Ter você aqui Obrigado E levar alegria geral Para a galera dos MC Né É verdade Os funkeiros Obrigado Viu Obrigado Brasil Obrigado Continuando aqui O programa da Índia Raio de Sol Quero mandar um abraço Para o pessoal Que está ligadinho No programa da Índia Gente Para todo o pessoal Das redes sociais Aquele abraço E eu quero chamar agora A dupla Tony e Itamar Aqui no programa da Índia Tony e Itamar E Ezequiel Chega para cá Enquanto isso Eu vou mandar Uns abraços aqui Para todo o pessoal De Santo Amaro Interlago Sabará Sabará Eu quero mandar um abraço Para Olinda E seu Galvão Olinda e Galvão Aquele abraço Da igreja Nossa Senhora de Sabará O bairro Campo Grande Viu gente Aquele abraço Teresinha Aquele abraço Seu Hermínio Também aquele cheiro Aquele abraço Para todos vocês Que curtem o programa da Índia Raios de Sol Oi meninos Cadê o pedestal? Não puseram aqui ainda Gente 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 Chamei Vou mandar cheiro Porque Quero mandar um abraço Para toda a galera Da Vila Mariana Para Ju Tadeus César Quero mandar um abraço Para toda a galera Do Jardim São Jorge Sabará Jardim Apurá Bita e todo o pessoal Todo o seu funcionário Quero mandar também Para Papelaria Lume Sabará Aquele cheiro Para todos vocês Obrigado pelo carinho Viu gente Obrigado pelo carinho Que vocês tem Com a Índia Raio de Sol Viu Muito obrigado Para todos vocês E todos Que me seguem Nas redes sociais Face Whatsapp Message Instagram Quero mandar também Para Itapicirica Da Serra Aí para o Clubinho Vasco Onde a gente Sempre está aí Viu Aquele abraço Para todos vocês E não percam Daqui mais uns minutos O programa Da Onça E Convidados Viu gente Muito bom também Aqui Viu Vamos curtir aí Viu Que vem muitos cantores Bom Viu Com a presença Do cantor Cristiano Neto Carlos Araújo E muitos outros Cantores que estão chegando Viu Daqui a pouco E nós vamos De sucesso Meninos Com Tony Itamar Com Tony a dupla Tony Itamar É o sucesso Aqui No programa Da Índia Ao vivo Aqui Do programa Da Índia Raio de Sol A Índia está tudo na paz É se Deus quiser Vamos fazer esse modão Neide Aquele cheiro Para você Viu Olha gente Os meninos Estão aqui Eu quero mandar um abraço Para todo o pessoal De Jandira Todos os jandirenses Aquele cheiro Da Índia Viu Emiliana Aquele cheiro Para você Viu Arthur Aquele cheiro Também Para você Vamos de sucesso Vamos de sucesso Vamos de sucesso É ao vivo Hein É ao vivo Demora um pouquinho Para arrumar É ao vivo Tem isso Viu gente É ao vivo Vamos de sucesso Vamos de sucesso Meninos Vamos de sucesso É ao vivo É ao vivo Eu quero que esteja o meu nome das suas letras Esqueçam o meu telefone e não me liguem mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar os seus tédios quando os seus amores não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mundo não corre e chama Grande dupla, Tony e Tomar É isso aí Eu quero que esteja o meu telefone e não me liguem mais Eu quero que esteja o meu telefone e não me liguem mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar os seus tédios quando os seus amores não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mundo não pode chamar Continuando o sucesso com a dupla Tony e Itamar Vamos fazer mais um modão É isso aí Doente de amor Procuro remédio na vida noturna Como a flor da noite em uma boa A dor do amor é com o outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai ser gozando no clorão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir A damada noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não tenho rumo para onde vou Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Repedi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite que está com o anjo sul A flor da noite que está com o anjo sul E quando a luz E quando a luz vai ser gozando no clorão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir A damada noite que está com o anjo sul A damada noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não tenho rumo para onde vou Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite que está com o anjo sul É isso aí Continuando o sucesso Tony Itamar Índia, eu vou pedir uma permissão Para o meu amigo Ele acompanha a gente aqui Ele faz uma moda com o Itamar Com o meu amigo E ele quer fazer A saideirinha Com todo Ele pode fazer esse modão aí Tudo certo Ezequiel passa para cá Vai ter que colocar um Mais um Dá para colocar um pedestalzinho aqui para a gente Por favor É porque eu uso o microfone sem o O pedestal eu posso pegar ali Gente, já vai ter que ir lá na plateia Vamos todo mundo lá A menina já está terminando de cantar a última música Vem para cá Vamos lá Cabinheiro que lá vai indo Por rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor Diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espinharda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse recado meu Me faça esse recado meu Oi, caminheiro Me faça esse recado meu Caminheiro de cá Caminheiro de cá pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse recado meu Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu formar Não esqueça o meu Não esqueça de avisar Mais dá Mais o teclado dele não tá ruim Obrigado 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 gente Vem aí Vem aí Epa, que sucesso maravilhoso É uma dupla Duas duplas em um Nós somos um trio Um trio Nossa, é muito maravilhoso Eu vou ficar aqui Que eu sou pequenininha, né Nossa Vocês são São maravilhosos Mais uma duplas 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 Fazer uma duplas Ele falou pra fazer uma duplas Uma duplas Uma duplas É, né Pronto Vamos mandar pro mundo todo, né É, é verdade É, é verdade Ah, consegue Mas aí, encosta mais aqui, Zé Encosta mais aqui Aí ainda não morde, não Fala pra ele Não, não mordo, não Mas dá fecha Fechado eu dou Eita, que coisa Pegou 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 eu Peraí Peraí Tá aparecendo todo mundo Tá aparecendo todo mundo Isso, tá bom Tá bom Eita, tá bom Tá bom Saiu, pô Saiu sim Saiu Meninos Me fala uma coisa Alguém querer contratar O trio aqui, né Tony, Itamar e Ezequiel O contato é o da Neide, né A senhora tem aí, né Neide Torres Neide Torres É só falar com a Neide Torres Produtora Neide Torres, né Isso É só falar com a Neide Torres Isso O telefone pode falar O meu é 97304-6023 97304-6023 E traz 011 São Paulo E leva essas gargantas de ouro Para a sua casa de show Para o seu evento Casamento Tudo Aniversário Aniversário Tudo, né Tudo que vocês quiserem, né Tá bom Muito obrigado Obrigado Então, gente Obrigado Que Deus abençoe vocês, viu E voltem sempre aqui Viu Aqui, tirar aqui o É Chegam pra cá Chegam pra cá Todo mundo Que os que se apresentaram Chegue pra cá Todo mundo, gente Vamos Pessoal não vem Vem pra cá Todo mundo Vamos, gente Fica aqui Já vai Já terminou Alba Chave Aquele abraço pra você Que Deus abençoe Pelo seu trabalho De uma grande produtora Quero mandar também Um abraço Aí pro amigo Miguel Janaína Andréia TV Sinec E todos Irmão Ferreira também Aquele cheiro da índia Aquele abraço Pra vocês todos E também Obrigada A todos Os que participaram Aqui hoje Do meu programa Os que tiveram compromisso Cantaram Se apresentaram E já Seguiram para os seus lares Na companhia de Deus Né? Né, boneca Miúcha? Graças a Deus Tá bom E da Solta aí Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quem Nossos corpos coladinhos Suadinho de prazer Amor Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É o que? É ser tua mulher Ei! Vai, boneca! Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva Pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quem Nossos corpos coladinhos Suadinho de prazer Suadinho de prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Me usa É ser tua mulher Obrigado Obrigado a Deus Daqui a pouco ouça e convidados